Música 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 Zermate Gente, volta nos vídeos aqui A gente vê nos vídeos Aqui nós estamos vendo Pessoalmente, que coisa Mais linda, essa rua As Bandeiras Da Suíça Böschere Uns nomes aqui diferentes Música E aí meu bem, que cidade é essa? Estamos em Zermate Como nos vídeos que eu via Da Suíça Nem tem como Explicar a emoção de estar aqui Aqui você quase não ouve som de carro Porque os carros são todos elétricos Aqui é elétrico, só elétrico Não entra carro Motorizado Só elétrico Tá vendo? Tá vendo? Música Nem tudo É bonitinho Arrumadinho Ajeitadinho Olha a situação Dessa casinha Acho que pegaram no alto da montanha E trouxeram pra cá Pra amostra Porque ela tá detonada Mas serve como Como amostra Das cabanas Que se tem lá No alto da Da montanha Muito lindo também Aqui tudo é bonito Essa casinha Que tá aqui no centro De Zermate Suíça Olha aí meu amor Aqui a água da rua Totalmente potável Tem ali uma Água da São fontes Né? Em toda a Suíça Vai encontrar essas fontes E a água Ela é limpa Pode beber tranquilamente Porque o sistema deles aqui É excelente E eles até comunicam isso Nas 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 plaquinhas aqui Olha aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui Tem um aviso aqui Bem pertinho da fonte Zermate Eu só sei que eu entendi ali Aqua potabile Tem umas outras Línguas ali Por exemplo Drinking water Essa aí é Essa aí é em inglês Essa aí eu entendi Agora alemão ali Não entendi nada Suíça Lago de Lehmão Lack Lehmão Aqui nós estamos É um lago muito grande Mas aqui é a região do Cantão Do Friburgo Que na verdade É um Para nós brasileiros É Um estado Da federação Né? Mas aqui eles chamam Cantão Aqui temos bastante coisa Interessante Aqui nesse Pequena imagem Várias opções Aqui De lugar Muito conhecido Cantão de Friburgo Que tem muita produção Do chamado e famoso Queijo suíço Ali que tem uma Pequena demonstração De quais vacas Produzem Que produz mais de 30 litros De leite por dia Essa sim Academia suíça De colher Cor des Lopes Muito legal Essa aqui é a primeira vaquinha Agora aqui é uma colorida Que já é outra Olha aí O queijo suíço Tá muito bem representado Aqui com as cores da suíça Não entendi nada Mas Essa deve produzir Os seus 30 Aqui a outra Olha aí Precisaria ter alguém Explicando pra gente Né? Mas o fato é Que cada uma delas É Olha essa Queijo suíço Na frente Tem mais um aqui Essa aqui resolveu Pastar um pouquinho Porque tá cansado Produzir bastante Queijo suíço Olha os obres Delas Aqui tão tudo Grandão Essa aqui resolveu Fantasiar pro carnaval Acho que vai lá pro Brasil Essa aí Aí a bandeira da suíça Essa aqui resolveu Zebrar tudo Mas olha As vaquinhas Símbolos Simbolizando os cantões Mas a verdade é que Cada um dos cantões Aqui os estados Aqui da suíça Eles produzem O seu tipo de queijo Aqui nessa região É o chamado Queijo gruvier Queijo gruvier Que é o mais Top E além de Ser o mais top É A suíça faz Faz parceria com a França E pra terminar A última vaquinha É essa daqui Que tá representando Este lugar aqui Que nós estamos agora Um ponto turístico Uma paradinha aqui Pra gente Ver Esse ambiente A visão é demais Gente Não é demais Demais Olha o que vocês viram Na imagem da vaquinha Aqui É o local Que nós estamos vendo Pintaram o local Show né Show Show das vacas E turista é assim né A gente come Não importa A gente aproveita tudo Não quer perder nada Passa a vista Maravilhosa Comendo Bebendo aqui Um refri É um refrigerante Bem gostoso Um lanchinho Passa a vista aqui Do canto Mostra ali amor A vista Simplesmente sensacional Né meu amor Isso é Suíça gente Tá vendo a minha paixão Por Suíça É isso Não volto mais Opa Eu volto Eu volto para o Brasil Mas depois eu volto para o Suíça Suíça é a minha cara Meu Deus Tô Que encontrou Sabi Saiba Eu vou Essa Mas Eu vou Eu vou Exatamente como nos vídeos Suíça e suas cidades, seus vilarejos Quer ver a montanha? Olha Como a gente vê nos vídeos Gente, a Suíça ganhou meu coração Suíça ganhou meu coração Eis a igreja de Zermatt As montanhas Olha esse relógio Olha o destaque para esse relógio Olha a cor dessa água Que transparência dela É assim toda Suíça Aqui ainda é Zermatt Adeptam com os assuntos Coimbra �ivan Isso Argos as A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL